Bom, vamos lá então, vamos ver aqui o live action do Cuphead Esse aqui é um vídeo do canal Chapéu de Presta, o link tá na descrição Nossa, olha que sensacional isso aqui, gente Ó, pegou a moeda Olha as referências aí Ó, tem o Botanic Panic, o Xiong Avião ali embaixo E o Shopping, meu, que da hora Caraca, vai entrar no Shopping? Entrou no Shopping Nossa, que da hora, galera Olha aí o porcão Ó, tem o Playstation 5, Notebook Ah, Playstation 5, Notebook Gamer, Xbox e Nintendo Switch Ih, não tem dinheiro Nossa Que pena Caraca, que da hora, gente Ih, falou um negócio em inglês aí Quem souber, dá uma pausa aí no vídeo e leia Infelizmente eu não vou ler aqui pra vocês, tá? Caraca, olha, parece que eles fizeram num parque Então Ó, tem o Mausoléu de fundo O Bip Ih, que da hora, cara Aparentemente o Tom é focado na Ilha 2, né? Ó, tem um dragão ali Opa, achou uma moeda Opa, achou uma moeda Achou uma moeda Ó, o Machadinho ali também Caraca, que da hora, cara Aí tem um Captain ali no cantinho Uma Fajuraningan A Baronesa Caraca, que da hora, gente Meu Deus, que top, viu? Dick Lake Vamos ver Vamos ver se a Fajuraningan Mentira, olha que top Cara, meus parabéns ao canal Chapéu de Presto Esse aqui já é o segundo vídeo Acho que eu trago Sobre algum vídeo deles Reagindo e tudo mais E esse vídeo aqui Tá que tá bem grandinho, viu, galera? Tem quase seis minutos o vídeo Então tem bastante conteúdo, cara Que da hora Ih, pegou mais uma moeda Nossa Ó, eles colocaram os inimigos ali E tudo mais Meu, que da hora, gente Ó lá, acabando o Decker no fundo Quem é essa personagem? A Missa e o Chalice? Deixa aí nos comentários a sua opinião, hein? Tinha que ser amarelinha, né? Pra poder combinar mais com ela Ó lá em cima, Botanic Panic Caraca, que top Aí vai completar a Fajuraningan Nossa, galera Sensacional Não vou mostrar pra vocês aqui Nesse vídeo O vídeo inteiro Porque eu quero deixar vocês Na curiosidade Pra vocês poderem assistir O vídeo completo Lá no canal Chapéu de Presto O link tá na descrição Passa todo mundo lá, galera Porque, cara Esse vídeo aqui tá sensacional Assiste lá Que você não vai se arrepender O link tá na descrição Avisando vocês novamente Me segue lá no Instagram, galera Que é o ErosTube Tá aparecendo aí pra vocês Na tela também Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até agora Não esqueça de deixar aí nos comentários A sua opinião Sobre esse live action Incrível aqui do Cuphead O que vocês acharam? Então deixe sua opinião aí nos comentários Muito obrigado Tamo junto Até a próxima E tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau